Olha aí, os carros da prefeitura, o que é que faz? Tá piando e pegando os peixes e botando no carro pra dar os outros Roubando os peixes que tinha pra dar o povo ali, ó Isso é a prefeitura de Toritama Olha aí, ó Tá vendo? Atrás da igreja, estacionamento, olha Ah, desse jeito é fácil demais, né? Diz que entregou os peixes todos roubando o peixe do povo Bando de ladrão safado, olha aí, ó Gente, veja só, devido a um vídeo que está rolando aí Que disseram que a prefeitura está roubando o peixe Veja só, eu tô falando aqui do bairro Novarial O carro passou já à tarde distribuindo Só que pelo fato de ser um pouco rápido Algumas pessoas não conseguiram pegar Lembrando que todo mundo pegou senha, certo? Tava com a ficha Só que algumas pessoas não viram, tal Tava dentro de casa E a gente falou com o pessoal da prefeitura Pra conseguir o peixe Pra essas pessoas que fizeram o cadastro e não tiveram acesso ao peixe Então, a gente teve acesso O pessoal veio e trouxe o peixe E a gente distribuiu pra quem realmente tá precisando E vocês que estão fazendo esses vídeos contrários Tentando queimar a imagem do prefeito E a gente mais da prefeitura Não façam isso não Tentem ajudar também Porque esse momento é momento de unir as mãos É momento de estar denegrindo e nem inventando Mentira Porque isso foi uma mentira, certo? Que ninguém roubou peixe E aqui está a prova